Isabela escreveu no Facebook, dizem que você tem um QI acima da média. Como descobriu e em que isso te ajudou na carreira de atriz? O Telecine foi até Hollywood levar a pergunta para Cheryl Stone e ela respondeu. Eu era o que nós chamamos de precoce, então minha mãe, porque nós vivemos em uma pequena cidade, me levou para a cidade de nosso país e eles testaram meu IQ e foi assim que eu descobriu que eu tinha um IQ alto. Agora, como isso me ajudou em meu negócio é como isso me ajudou em geral em minha vida. Eu tinha, eu diria, muito mais do que antes de ter a cabeça de 12 anos atrás. E antes disso eu tinha um membro fotográfico, e a maioria deles está voltando agora. Mas isso me ajudou muito muito em meu trabalho porque eu consegui olhar para uma página de um texto e saber todas as minhas linhas, que foi maravilhoso. Mas depois de ter a cabeça de cabeça, eu tive que aprender as minhas linhas. E isso foi muito difícil porque eu nunca aprendi como aprender dessa maneira. Eu aprendi como ver e saber, então eu tive que aprender para aprender. Então isso foi realmente uma parte interessante e interessante da minha vida. Telecine. Levando as maiores estrelas do cinema até você. E aí E aí E aí